Já altera! Nos melhorzinhos, sim. Estamos também a focar na parte mobile, onde também achamos que vai ser o futuro. E temos inclusive uma aplicação em formato demo, que vamos lançar só no último trimestre deste ano, em que o objetivo é, imagina estás a ver um anúncio na televisão, pegas na nossa app, tiras uma fotografia ao anúncio, a nossa app consegue detectar que marca é que está a anunciar, e depois a partir daí a marca pode encaminhar o utilizador para onde quiser. Se quiser um compre já, basta clicar num botão e a marca e o utilizador é encaminhado para um site de compre já. Se é uma geração de leads é, eu quero fazer um test drive, por exemplo, nas marcas automóveis. Portanto, está tudo à distância de uma app onde eu posso... Tudo se consegue. Olha, eu acho que há um exemplo para mostrar, é isso? É. É isso? Então vamos a isso. Então, no fundo, no futuro, quando tivermos a app no mercado, as pessoas podem sacar a app e, no fundo, temos que passar o genérico ali, se precisar. Exato, vai passar o genérico aqui. Exatamente. Ok. E tu vais apontar a tua maquineta. Maquineta é o nome técnico. É um tablet. Exato. Exatamente. Basta tirares mais um bocadinho, mais um bocadinho. Aponto para aqui. Mais um bocadinho. Mais perto. Sim, está na televisão, tiras, é só clicares. Portanto, a aplicação... O Nuno tirou uma fotografia ao anúncio, neste caso ao genérico, a aplicação está a pensar e detecta que é o 5 para a meia-noite. Isto parece muito simples, mas isto é só até claro. Magnífico. Cá está. O site do 5 para a meia-noite. Isto é fantástico, quer dizer que a pessoa pode andar a apontar para coisas... Exatamente. E atubri-las. Isto é muito interessante. Muitos parabéns. Muito obrigado. Merecem mais aplausos.